Mês das Mulheres na Ferpão Borrachas, a Ferpão também é pra você mulher! Furadeira e parafusadeira Bosch GSR 1000 Smart, pronta pra usar! Micro-retífica Dremel 3000, especial para artesanatos e trabalhos em madeira e PVC! Lavadora Steel RE95 com carrinho, pronta pra limpeza! Na Ferpão Borrachas você também encontra toda a linha de jardinagem, além dos EPIs! Ferpão Borrachas, máquinas, equipamentos, ferramentas e EPIs! Avenida Cônigo João Lima, em trocamento, telefone 3411 8400!